Olá meninas! Bom, meu vídeo de hoje é o vídeo da make do dia a dia. Eu demorei um pouco pra fazer o vídeo, mas eu estou aqui hoje e eu espero que vocês gostem. Bom, me engano a vocês, eu não faço essa make todos os dias. A make que eu faço, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, que é a make volta às aulas que eu faço todos os dias. Pra quem quiser saber, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas, eu hoje vou fazer uma make pra vocês no dia a dia, que eu espero que vocês gostem, façam, e é bem legal, bem fácil, fica bem bonito, tá bom? Vamos começar. Eu já passei o protetor solar, esse aqui da Nívia, tá? Esse aqui é o fator 60 que eu uso, e eu já passei um pouco pra adiantar no vídeo. Se vocês não assistem meu canal, não sabem que eu não gosto de me passar... Ah, desculpa, base, pó, essas coisas eu não passo, contanto eu não tenho nem base. Mas eu tenho o pó. Como eu sei que vocês usam todos os dias, isso faz uma diferença pra vocês, eu vou passar hoje pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Não sei se vocês têm meninas. Hoje eu já passei, então, o meu protetor solar, e agora eu vou passar o meu pó, que é esse aqui, ó, da palheta, da minha palheta da Luiz Ant. Então, vamos lá. Eu não vou passar muito, porque eu não gosto. Vocês, meninas, já que usam... Pó, base, essas coisas. Então, antes de vocês fazerem, passem o protetor solar, porque é uma coisa que faz muito bem a pele, e isso não evita canto, essas coisas. Então, sempre passem, mesmo vocês passando a base e o pó. Bom, eu não vou passar muito, porque realmente eu não gosto, tá bom? Então, assim, agora eu vou passar o meu blush. Eu não gosto de um blush que fica marcando muito, eu gosto de uma coisa bem suave, uma coisa que seja, assim, como se diz, da própria pele, sabe? Eu vou usar tudo aqui também, que é da minha palheta. Ó, essa cor aqui, ó. Bom, não liguem, o telefone tá tocando, meninas. Meninas, estiverem muito barulho, porque minha mãe tá no telefone, por favor, não me vinta. Espero que não atrapalhe a filmagem. Ficou um pouquinho forte. Eu não gosto de muito forte, realmente, tá bom? Bom, pronto, eu já terminei. Agora, meninas, eu vou fazer um delineado nos olhos, tá? Assim, eu não tenho delineador, eu não comprei ainda, mas como eu já queria fazer esse vídeo, então eu já vou fazer logo. Eu vou fazer com lápis de olho mesmo, dá pra fazer, e fica bem legal mesmo. E essa questão do lápis tá bem apontada, e ele tá bem pretinho, então fica bem legal, tá bom? Eu vou usar esse aqui, ó, da Jasmine. Ele é muito bom. Já tá acabando, tá bem pequenininho. Então, deixa eu ver se eu consigo trazer esse vídeo pra cá, pra ficar melhor. Meninas, eu não vou muito bom com delineado, tá? Ó, eu acho que tá bom. Outro olho. Ó, eu puxei aqui no final. Não tá muito bem feito, meninas, é porque eu não tenho muita prática com delineado, mas eu acho que tá bom. Pra mim, tá bom. Pra mim, eu não sou muito perfeccionista com algumas coisas, então pra mim, eu acho que tá legal. Mas fica bem legal também, se vocês passarem a máscara de cílios, vocês não precisam passar o lápis de olho. Eu acho que vai ficar muito pesado, então eu vou passar só a máscara de cílios, tá bom? Essa aqui é da Corda Trend, da Avon. Meu Deus do céu, tem que ver se foi lá, não se falou que foi lá. É esse caderno aqui, ó. Só mesmo? Só mesmo? É. Vai ter que falar com a corda? Não. Desculpa, meninas. É que minha amiga veio pegar um caderno meu, então... Eu não gosto de passar muito, tá, meninas? Desculpem pela... Ah, desculpa se eu já falava. É... Por minha mãe ter falado e eu falando com ela, porque... Eu tinha que atender uma pessoa e acabei fazendo vídeo antes dela. Dela chegar, desculpem. Se atrapalhou vocês. Meninas, ó... Eu não gosto muito... Muito marcado, uma coisa bem suave. Então, o contato é uma coisa do dia a dia. Então, tem que ser uma coisinha bem suave, bem... Que não marque muito. Então... É... Pra boca, eu escolhi um batom bem... Uma coisinha que... Ah, como se diz? Bem suave mesmo, tá? É este batom aqui. É um batom nude. Não vai estar aparecendo no vídeo que ele é nude. Mas ele na boca fica um nude meio que brilhoso. Tá bom? Eu vou passar com o pincel. Aqui, ó. Ele fica bem legal. Mas pra quem não quiser usar um nude, se também não tiver um nude, pode usar um rosinha bem claro. Tá bom? Tá bom? Mas se vocês não optarem por batom, essas coisas... Uma dica que eu dou pra vocês, que vai ficar bem discreta também, uma coisa que fica bem bonita, é passar em gloss. De preferência que não tenha brilho. Se fizer normal mesmo, transparente. Isso é super bonito. E se quiserem passar por cima de um nude, também vai ficar bem legal. Ó, meninas, podem ver que ele fica bem fraquinho, ó. Ele fica bem fraquinho mesmo. Então, não tem como optar por uma coisa muito forte, que vai ficar muito marcado. Não vai ficar com uma coisa muito dia a dia. Então, meninas, essa é a make. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma make bem fácil, que você pode fazer em cinco minutos, se você... Tirando a preparação da sua pele. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal aqui embaixo, pra saber de atualizações do meu canal, de outros vídeos que vocês gostassem de ver. Então, eu espero que vocês gostem. Pra ajudar o canal, favoritem aí o canal, por favor, meninas. Eu agradeceria muito, muito mesmo. E gostaria de mandar um beijo pra todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal, ok? É isso. Se quiserem deixar comentários aqui embaixo sobre vídeos, o que vocês gostariam que eu fizesse, é só vocês colocarem aqui embaixo, que eu com certeza farei pra vocês, tá bom? Então, é isso, meninas. Um grande beijo. Desculpa por algumas coisas que acabaram ocorrendo no vídeo, mas perdão mesmo. Espero que não aconteça de novo. Um grande beijo. E tchau, tchau.